oi 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 Fala galera seu amigo indiano voltei de novo então hoje nós vamos falar sobre isso, olha GESTO GESTO ela está falando, certo porque estou com um problema de ler, GESTO né? GESTO gesto certo, então hoje eu vou ensinar você como que são gestos de índia, vou explicar você como que é, todas as coisas que eu fiz, cada uma coisa eu vou explicar a você, então assisti esse vídeo, então antes de começar esse vídeo, deixa like, 1, 2, 3, então olha meus amigos, amigas, porque eu queria ensinar você gesto de índia, porque é muito importante se você está viajando na índia, se você está encontrando com seu amigo, ou falando com seus amigos, namorando online, então, por exemplo, eu vou dizer, é importante porque se você está falando online, então se ele fala você assim, então o que significa de acordo com você, se ele fala, então para você pode ser outro significa, mas para na índia, aqui significa assim, o que, bonita, você é gata, assim, significa, ah, seu vestido, você pergunta como está meu vestido, então ele falou, então significa que ele está falando é bonito, então ele gostou disso, entendeu? Então por isso eu achei que gesto é muito importante para aprender qualquer estenzeiro, porque na índia, quando você está assistindo filme de Hollywood, então qualquer coisa, então lá a pessoa faz muito isso, então se você não sabia esse gesto, então você vai pensar, nossa, o que ele está falando, só porque pode ser você vai aprender outra coisa também, então antes de começar por isso, sempre falo que deixa like, porque isso me dá mais energia para você, o primeiro gesto que eu vou demonstrar você, ah, assim, se alguém está fazendo isso, então ele não está dando importância para você, então ele leva você, ah, vai lá, não fala, vai, entendeu? Então ele deixa a boca assim, às vezes ele deixa, ah, entendeu? Então isso, mas isso é a mesma coisa se, por exemplo, eu estou com o meu amigo, então nos roubou alguém, então como que ele vai fazer? Vai! Vai! Então isso significa que ele está se chamando, ah, vai comigo, entendeu? Então isso é outra significa, então a mesma coisa, você tem que aprender, olha, primeiro que alguém está não dá importância para você, ah, então, que policiaça chegando, vai, vai correr! Então outra coisa, você está tirando foto em frente de Tadmer, atrás de você é Tadmer, então, ah, alguém pessoa, você não, alguém pessoa está tirando foto, então você entra, assim, então o que o pessoal vai fazer? Se ele vai dizer com carinho, ele vai dizer, então isso significa que ele queria que você vá ao outro lado, eu queria tirar foto, ele vai mostrar sorrir, ou ele vai dizer assim, tá? Então isso você tem que atender, então eu expliquei três, três coisas que como que são diferenças, então assiste esse vídeo de novo quando vai terminar, então você vai aprender, então faz isso com seus amigos, namorados também, então vamos ver outro gesto, outro coisa, que se alguém está dizendo, fazendo cara com mal assim, então isso significa é para, não fala, então que ele não está gostando de ouvir você, então ele não tem interesse, está dizendo, hum, mas se a policia está fazendo assim, o mal assim, então isso significa é, ele está dizendo para você, ele não tem bravo, ele não tem mais, ele está, uma regra de você andando moto, assim, que outro lado está indo moto, então a policia chegou, falou, ah, para, então deixa sair essa moto, mas se alguém está falando, ele falando, ele falando, fazendo cara assim, então, ah, eu não estou, eu não estou gostando de Índia, você está falando, então ele falou, para, então que não tem interesse de ouvir essas coisas, então você tem que fazer cara, assim, bravo, assim, não sei ver a cara como que está mostrando você, é, com alegria, mas você está tentando, para. Então, outro é, eu não sei como que explica em português, mas o tradutor, o que está falando, olha isso, mas em inglês fala, even eye reflector, atendam? Refletor do olho do mal. Ele é, o que? Refletor do olho do mal. Enche uma vez. Refletor do olho do mal. Enche uma vez. Refletor do olho do mal. Não, 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 enche bem. Refletor do olho do mal. Atendam? Um momento, deixando. Então, isso que, como que você faz? Eu faço assim, que, pega dois mal, então, eu faço assim. Entendeu? Então, isso é. Refletor do olho do mal. Mal. Olhos, né? Que, não chega até você. Isso, eu acho, é, significa, mal ou molhos. Que, não chega até você. Então, pessoal, você vai ver isso que, quando você está andando na rua, ou se você encontra o, como fala? Fanta. Fanta de Índia. Que ela está pedindo você dinheiro. Então, você vai ver que ela faz assim. Atendam? Atendam? Ele vai? Ele leva a dizer, sua cabeça está aqui. Ele faz. Então, isso é, significa. Então, se você não estava sabia isso, então, deixa like. Porque é nova coisa para você. Então, outro gesto também é muito importante. Isso é, isso, você ouve. Projetor de mal de cal. 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 Então, S. Projetor de mal de cal. Significa, é, que a pessoa está falando mal de você. você vai morrer, você vai não, entendeu? se você vai não, não quero dar palavrão então o youtube vai bater, então, entendeu que a pessoa não gostando, então faz assim, entendeu? então, ela fala assim, não sou cara, então faz uma boca assim, que vai tomar banho, entendeu? banho, você tira banho, você vai saber o que significa, então, isso que a pessoa faz isso, que sem falar palavra, então sem falar palavra, fala para pessoa que não gostando ou falando mal de pessoa, hahaha, isso também é gesto de índia, quem fica muito super feliz, então ele fala, sorrindo assim, que no grupo entra, ele está falando, hahaha, hahaha, então isso que é um gesto, que ele está super feliz, então, sorrindo no dentro, entendeu? isso significa, vem aqui, vem aqui, então se alguém está muito longe, então se alguém está pertinho, ele fala assim, vem aqui, então se alguém está muito longe, ele fala, vem aqui, se alguém, se alguém está, você está bravo, ou ele, pessoa está bravo, se eu estou bravo com você, então eu não estou gostando, então eu vou dizer, então isso significa que, ele não gosta de você, então ele está bravo, então mostra a unha, vem aqui, que eu vou bater você, vem aqui, entendeu? Entendeu? Então se alguém está falando, vem aqui, vem aqui, vem aqui, entendeu? Então vem aqui, entendeu? Então vem aqui, então isso é barato, pessoal, que estou falando, então não tem algum erro que você fez, então ela está chamando, hum, vem aqui, eu vencei, eu vencei, eu vencei, eu vencei, eu vencei, eu vencei. Na Índia, olha, na Índia a pessoa faz assim, algumas pessoas não sabem o que significa, algumas pessoas fazem assim também, mas isso sim, não significa venceu, tá? Eu vou vencer, eu vencei, assim. Mas, alguns países que venceu, significa isso, que vão ficar assim, no outro lado, assim. Então, mas na Índia a pessoa faz assim também, tira foto assim também, tira assim, tira assim, tira assim, tira assim, tá? Mas ele não sabia o que significa, algumas pessoas, mas isso significa, vou vencer, vou vencer. Então, no Brasil, se você faz isso, então, me deixa, eu não quero sair, para fazer banho, eu volto. Relax. Isso é disso, ué, eu tenho que sair, vou fazer banho, mas não faz assim que eu estava fazendo, ué, não faz assim, você pode fazer. Eu volto. Então, a pessoa vai atender. Se você não fala alguma palavra também, você mostra assim, então, a pessoa vai atender o que você queria fazer. Algumas vezes, a pessoa fala também, um e dois também. Você tem que dizer, mas é assim, vitória também, mas a pessoa fala assim, dois números, eu tenho que ir no dois números, eu volto. Mas isso, que a pessoa atender rapidinho. Mas não faz assim, você também quer fazer. Muito bom. É, você assistiu filme? Esse meu filme, meu filme? Esse meu vídeo, até aqui? Então, você fez muito bom. Então, isso significa na Índia também, acho que no Brasil também é mesmo. Ah, muito bom, parabéns, muito bom. Então, muito obrigado. Então, isso, você atendou. É muito fácil, né? Isso, isso, o que isso significa na Índia? Isso significa que, ah, dinheiro. Você tem dinheiro, paga. Dinheiro. Então, algumas vezes, isso significa, é, dinheiro. Tá entendendo? Porque, como que você vai, vezes, dinheiro no Brasil, se você tem que dar sinal? Hum, dinheiro aqui. Ah, não, amigos, eu já expliquei você tudo. É? Você está muito bom. É? Então, muitas coisas no gesto, todos os gestos da Índia. Tem vários também, mas me fala que o que eu expliquei está no mesmo no Brasil, também significa de assim, significa de isso, significa de isso, então, significa de isso também. Então, me fala no comentário, meus amigos, tá? Então, se você não fala, porque eu quero saber também como que é estar no Brasil. Então, como que eu estou no fim de semana, sempre, sábado e domingo, eu estou vendo a sua pergunta, então, dando resposta também, que novo seria como esse aí, que no sempre, fim de semana, eu vou dar a resposta da sua pergunta. Então, você também pode deixar sua pergunta interessante, então, vou dar a resposta a você, verdadeiro summit, tá bom? Então, muito obrigado! Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Você está ótimo! Você está ótimo!